Não é segredo pra ninguém que o Santos vive uma das maiores crises financeiras da sua história. E essa crise tem atrapalhado as campanhas do Santos nos últimos anos, que tem brigado até pra não cair no Paulistão. Mas aqui na nossa série você acompanhou que com a força da base, o Santos conseguiu levantar dois canecos no ano. O primeiro muito disputado e merecido, o Santos foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. E o segundo, mais recente, o Santos conseguiu ser campeão da Supercopa do Brasil nos pênaltis em cima do Palmeiras. Ângelo, Marcos Leonardo ou o novo xodó da torcida? Jotaldinho, quem vai sair primeiro? Quem vai ser vendido pro Santos conseguir equilibrar suas dívidas? Contando com a vontade de Jotaldinho de continuar no futebol brasileiro, Três times do Brasil enviaram propostas oficiais pra tirar a nova joia do futebol brasileiro do time da Baixada Santista. E depois de uma engenharia financeira, com a ajuda de vários investidores, o Corinthians conseguiu vencer a batalha contra Flamengo e Atlético Mineiro e anunciou a contratação de Jotaldinho, a nova joia do futebol brasileiro. Não, e vale lembrar, ganhamos a Copa do Brasil em cima do Corinthians, pô. Pô, o Santos tava, com todo respeito, sem perspectiva de nada. E a gente foi campeão de dois campeonatos, em cima do Corinthians e em cima do Palmeiras, irmão. Agora o Jotaldinho tem que ser feliz também, hein, tá ligado? É importante lembrar o quanto ele foi achincalhado no Santos. Só por um milagre ele jogou a final da Copa do Brasil, e fez dois gols na Supercopa do Brasil, tá ligado? Então, assim, você dizer que é só culpa do Jotaldinho também, eu acho que também é um pouco, né, de responsabilidade da tua parte. Eu tentei, velho, teve, né, teve um momento que não deu. Vamos começar aqui a nossa visão do Corinthians, vamos ver o que a gente tem. Tá a gente suja armada aí pra brilhar no Corinthians com a camisa 7, tem a maldição da camisa 7 do Corinthians, não tem? Já me falaram isso aí. Vamos jogar o Paulistão, o nosso grupo no Paulistão. Grupo A, Corinthians, Braga, Baby, Bragantino, Guarani e a Portuguesa. Comembol Libertadores. Vamos jogar Libertadores pelo Corinthians. Estamos no grupo D, com o Argentino Júnior, Independiente, Del Valle e Liverpool. Vamos jogar aqui o Paulistão, primeira rodada contra o Guarani. Eu vou ser reserva, né, então tem que... Tem que tirar essa parada ali, né, mano? Caralho, os caras do Corinthians estão me quebrando aqui, mano. Qual foi? Estão bolados até agora com a Copa do Brasil, que a gente ganhou em cima deles? É isso? Seria isso? Relaxa, rapaziada. Estou do lado de vocês agora. Achou, aí, ó. A gente... Tá bom, valeu já, valeu. Professor? Que loucura é essa? Ah, o Cássio não vai querer tomar gol no treino. Impedimento no treino, Dudão? Doidão, tu tá impedido no treino, Iroalberto! Ele tá impedido no treino, pô. Iroalberto tá de palhaçada. Beleza! Bolaço, Iroalberto. Goludo, goludo. Beleza! Sai do impedimento, doidão! Tu tá impedido no treino, cara! Meu Deus do céu, ele vai... Boa! Ele vai me fazer passar muita raiva. Jotaldinho para o Iroalberto durante o treino em Duque. Tá louco, doidão! Sai do impedimento, porra! Os ânimos se esquentaram, mas logo o desentendimento foi resolvido por Luxemburgo. Na repetição, ambos se entenderam e o ataque fluiu. Vamos lá, então. O jogo contra o Guarani. Pelo Paulistão, vamos entrar aos 61. O jogo está empatado e vamos entrar no lugar do Juliano. Vai entrar finalmente. E tem estrega do time profissional, Caioba. E é aquele momento que ele nunca vai esquecer. Bola curtinha, não quis cruzar. Já vou chutar. Aham. Se estiver muito alto, me fale, mano. Ah, não acredito! Eu não acredito! Eu não... Não acredito nisso, mano. Não acredito nisso, que a gente tomou o gol no primeiro ataque, mano. Não! Não! Não pedi esse passe. Calma, cara. Trabalha! Vamos, Paulinho! Vamos, Paulinho! Não! Defendeu o goleiro! Caralho, mano. Pô, mano. Esse... Ah, não! Não! Cássio! Pô, a arena do Corinthians aqui ficou legalzinha até, não? Roubei, cara. Bora. Bora, Roger Guedes! Meu Deus, eu vou embora. Bora, Iroberto! Não! Na trave! Meu Deus! Ah... 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 Não é possível, não é possível, mano. Pô, o carrinho tá no quadrado, mano. Quase que eu fiz uma falta agora grosseira. Não é possível, o que que é isso, cara? Não é possível, não é possível, mano, não é possível, mano. Lá vem os caras de novo, mano, não é possível. Olha o Cássio, mano. Olha o Cássio, mano. Meu... Estamos quase no final do segundo tempo. Vai acabar o jogo. O Cássio vai perdendo o Caiova. E agora, quero ver... Edu! 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 Termina! Fim de papo por aqui. E aí, Caiova? Como é que foi a estreia dele saindo da base no time profissional? Aqui, mano, o bestiário não está nada legal. Nada legal. Beleza, já estou não ganhando, já não preciso. Entrei de bebê! Pô, é isso aí que me abala. Sobe a placa. Alteração. Vamos embora. Estão na frente no placar, mas não tem nada a ganho, não. Vamos embora, professor. Professor, relaxa. Aquele jogo é... Vamos esquecer. Vamos esquecer o primeiro jogo, professor. Vem comigo. Devolveu, Roger Reds? Que bolinha! Renato Augusto, que bolinha! Não! Defendeu! Que troca de passe envolvente, mané! Vem a portuguesa tentando trocar passe. A defesa do Corinthians. Beleza, Juliano. Na ponta tem. Ele quis! Ele quis! Ele quis! Me solta! Me solta, doidão! Vamos! 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 Do Corinthians! Vamos esquecer aquele primeiro jogo, professor. Vambora! Cadê os haters? Cadê os haters? É isso que ele está procurando. Ai! Beleza de bola, Roberto! Olha aí a bola de tudo! Que bolinha! Que bolinha! Que medo! Beleza! Paulinho! Não! Que bolinha! Que isso! Futebol envolvente! Futebol envolvente! Futebol envolvente, mané! Futebol envolvente do seu Corinthians! Vamos! Renata Augusto! Vamos! É um outro jogo, uma outra história. Uma outra história. Vamos, time! Vem! Inacreditável! Chega bem! Acaba com o ataque! Pô, é inacreditável. Eu estou em choque. Irãoberto! Irãoberto! Eu derrubei o Irãoberto! Sem querer! Que bola, mano! É só fazer! É só fazer! É só fazer! Que aula de futebol! Aula de futebol na sua cara! Gol e assistência! Vamos! Esse é o Jotaldinho que você aprendeu a gostar. Que você sabe que é a nova joia do futebol brasileiro. Beleza! Oi! Meu Deus! Não, não é possível! Ah! Não é possível que vocês tomaram esse gol, velho! Porra, tentando sair jogando, mano! Porra, não é possível! Não é possível! Porra, eu não estou acreditando nesse gol. Pô, inacreditável, pô! Ai, ai, ai! Meu Deus! Pô, não é possível, cara! Essa defesa está muito... Pô! Acho que foi muito tempo de jogo, né, manos? Ah, me machuquei! Eu não acredito que eu me machuquei! Eu não acredito que eu me machuquei! Está esperando mesmo? Acabou aqui agora. Vambora, vambora! Vitória, vitória! Primeira vitória pelo Corinthians. Tá bom, tá bom, valeu! Boa assistência, mas lesionamos, né? Vamos ver o que vai rolar. Ó, vamos dar uma olhada nessa situação aqui do Paulistão, ó. Perdemos o primeiro jogo de 3x0. Ganhamos o segundo de 4x1. Então, o nosso saldo é 0, correto? Estamos em terceiro. Vamos jogar agora contra o Braga. O Braga é o líder. Ganhou os dois jogos, o Bragantino. Então, cara... 0x0, 60 minutos. Entrei no lugar do Renato Augusto. Agora, na minha posição oficial, original, né? O último jogo que nós vencemos de 4x1. Eu joguei de PD. Tá tudo igual no placar. Vamos ver se muda algo na partida. Vambora, vambora! Dá uma assistência... Aí, ele quer que eu dê assistência, cara. No banco, tem substituição vindo aí. Ó o Paulinho entrando também. Que bolinha. Vambora. Descem, ganham o campo. Viva a vida! Vai, vai, Yuri Alberto. É eu entrar... É eu entrar que o gol acontece. Não tem jeito. O moleque, assim... É de uma decisão... É de uma decisão que não tem jeito. A bola foi boa. A bola chegou meio mascada. Mas o passe foi muito bom. Ó. Ele viu. Ó lá. Só que a bola foi mascada. Mas chegou. Mas chegou. Yuri Alberto é craque. No FIFA ele faz. No FIFA ele crava. Toma. Ah, mano. A defesa do Corinthians... Meu Deus. A defesa do Corinthians... É um problema, né, velho? Iroberto! Ele tem essa visão? Ele não tem. Ele não vai tocar lá. Que bolinho, Iroberto. Que bolinho, Iroberto! Que bolinho, Iroberto! Ito! Vai! Para o Paulinho! Meu Deus, meu Deus! Ele não pode fazer isso com a gente. Defendeu! Que defesa do goleiro! Bora, Fagner! Vai dentro, Fagner! Pra trás, Fagner! Não! Como é que eu perdi esse gol? Moleque, como é que eu perdi esse gol, cara? Moleque, eu tô em choque, completo choque! Estou em absoluto choque! Cássio! Meu Deus! Recebeu! Que buraco! Está livre! Go! Cássio! 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 Mano, olha o gol que a gente tomou, velho! Eberto! Que metida de vinho! Bora, Romero! Só fazer! Meu Deus! Não! O campeonato! O campeonato atacou! Vamos! Calvo Guedes! Vamos! Corremora, porra! Corremora é ele! É ele que carrega o torino! Calvo Guedes! Vamos! Que beleza de gol, mano! Que beleza! Vamos! Avança bem! Ganha tempo! Cruzou! No meio da área! Quase! Acabou! Boa! Vamos lá! Vamos lá! Mais um bom jogo nosso! Assistência! Foi buscar o gol no finalzinho! Ele é humilde, olha lá! Ele ainda é humilde! Vamos! Vamos! Vamos jogar aí! Toma! Toma o passinho! Tchau! Deveja! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri